Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aprendizagem e sustentabilidade organizacional. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. Aprendizagem organizacional. Mas o que é aprendizagem organizacional? É um processo de aprendizado onde se soma todos os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo, tanto os conhecimentos formais adquiridos através de capacitações, como os informais adquiridos através de sua experiência no dia a dia. Resumindo, é a soma dos conhecimentos técnicos adquiridos através de estudos e suas experiências práticas adquiridos através da observação do dia a dia. Estes conhecimentos formais e informais identificam os pontos positivos e negativos entre os colaboradores e ajudam a empresa a criar um modelo de gestão que é aplicado na rotina de seus colaboradores, tornando-os mais eficientes e engajados. Existem teorias que dizem que apenas 10% de nossos conhecimentos são adquiridos através dos estudos formais e o restante através do dia a dia, relacionamento com pessoas e troca de ideias e informações. Sustentabilidade organizacional. O que é sustentabilidade organizacional? Quando se fala de sustentabilidade organizacional, estamos falando sobre uma organização se manter viva no mercado, ou seja, lucrativa com o passar dos anos. Hoje, mais do que nunca, a empresa deve se manter sustentável, mas com responsabilidade socioambiental, ou seja, ela deve se manter lucrativa, mas respeitando o meio ambiente e a sociedade. A sustentabilidade indica que a preocupação das empresas deve ir além da produção e da geração de dividendos, devendo-se debruçar sobre questões que proporcionem o bem-estar dos seus empregados, associadas à preocupação com a comunidade da qual fazem parte esses mesmos empregados. Na perspectiva de uma crítica ao modelo tradicional de sustentabilidade, O objetivo de um ambiente organizacional externo e interno sustentável é que as pessoas sejam consideradas o alvo principal da garantia de uma vida saudável, tanto econômica e politicamente, quanto do ponto de vista da saúde física e mental. Segundo a literatura em geral, o tripé da sustentabilidade organizacional, que seria também empresarial, é alcançado por meio da sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Sustentabilidade econômica é a empresa se manter lucrativa no passar dos anos. Nessa sustentabilidade, o objetivo é financeiro a longo prazo. Os princípios gerenciais da sustentabilidade são o enfoque sistêmico e a visão de longo prazo. Enfoque sistêmico é entender a variedade e interdependência das causas e variáveis dos problemas complexos. É achar soluções para problemas complexos. Sustentabilidade ambiental é a preservação do meio ambiente. É o net zero. É diminuir os resíduos gerados pela empresa e de seus parceiros e clientes. Sustentabilidade social é ajudar a tornar a sociedade mais justa e igualitária. Desenvolver ou incentivar projetos para inclusão e igualdade social. Quando a empresa tem uma visão socioambiental, acaba melhorando sua imagem, aumentando sua credibilidade junto à sociedade e, consequentemente, melhorando seu posicionamento junto aos seus clientes. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.